Então gente, esse é o vocal 5, nós cantamos música vocal capela e vamos cantar todos os do mar. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram do seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar Era distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do risco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei em fundo desse olhar Sabia que era amor e vinha pra ficar Naia pra mim, nem tentei fugir Pra pintar todo o azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo o que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre para amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Só daria pra beber todo azul do mar. Foi assim. Foi assim.